Piripi 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi 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 piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha É Gabriel Valim! Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripi 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi piripi piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripi 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi piripi piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi piripi piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi piripi piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha